Uma colisão envolvendo um carro e uma moto em um cruzamento no centro de Tijucas deixou uma pessoa ferida. O motociclista de uma Honda CG 125 com placas de Tijucas seguia pela preferencial quando teve a sua frente cortada por um veículo com placas de Chapecó. A vítima sofreu várias escoriações pelo corpo e, após receber os primeiros socorros da equipe do serviço de urgência, foi encaminhado ao Hospital São José. O motorista permaneceu no local até a chegada dos policiais para registrar o ocorrido.